Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Tua terra é tão alta negra O teu céu do mais puro anil És bonita oh terra mineira Esperança do nosso Brasil Tens a tua mais prateada Glareando o nosso torro És fofosa oh terra encantada És orgulho da nossa nação Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Tchau Tchau